Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui, Leandro, então, em Caixas do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva, aqui para o quinto encontro de caras clássicos, né, chegando no evento aqui, logo a entrada, né, a galerinha aí, chegando, esse aqui eu achei bem diferente logo para a entrada, né, como é que era o nome desse que caiu a fotinha ali? Anglia, Ford Anglia, né, 1950, bem diferente, parece um furgãozinho, né, não era o caminho aqui, vou dando uma checada aí, a corveteira, essa aqui também, ó, é o mesmo modelo praticamente, essa aqui é a corda furgão, ó, né, é bonitão, né, Olha só o que é, esse aqui também tá, tá ajeitadão com umas rodadas, né, Onde? Ah, é verdade, é boi louco Chegando Tá bonita aqui, ó, Esse aí, esse aqui é mini cooper, né, Esse aqui também é uma mini cooper Bonitos esses Bem bonito esse Olha esse aqui Valvento aqui não tá deixando, né, a Caravan Aqui ali não há o Alfa Romeu, ó Um Alfa Romeu Gosto, ó, esse aqui é, é bonitão, hein Cara que vem da Val, né Mostrando Mais chama atenção, né, todos são bonitos Olha um cadete GSI Bonitão, hein Tem um Opala SS, quatro litros Tá a venda ainda, ó A ver se chega a ter valor, alguma coisa aí A 90 para um 90 mil Aqui já tem um SS a venda, ó Só que com quatro cilindros, né Pedida é noventão Olha o Santana GLSI, ó Tá É uma grande, é grande É grande Esse aqui é lá do Bairro, eu acho Sim Sim, sim, é lá do Bairro Ah, tem até caminhão lá, tem uma parte de coisas aqui Ah, esse ali, acho que o pessoal logo vai sair também, né Aham Beleza Tem alguma coisa de caminhão lá, depois eu vejo que passa e vejo diferente Vamos só virar Vamos fazer a volta aqui, ó O parceiro foi saído lá embaixo, parceiro mesmo, ele de alimentação Tem uns pra lá, hoje, então hoje é o terceiro dia, né Foi sexta, sábado e domingo, então hoje é o domingo na parte da manhã Na parte da manhã, né E aí depois de tarde, tá cinco e meia, enceramento, né Olha só esse aqui, que legal, hein Enorme, né Enorme, né Olha só Viu só, tem... tem o... Casa, junto, praticamente Passar dando uma olhadinha por aqui Ah, tem o número até da inscrição aqui, ó Por exemplo, sacou-me na inscrição Sete nove, né Tá bem legal, bem legal Vamos lá conferidinha ainda pra cá Inscrição zero oito, esse aqui, ó Ó, de rural Bem bonito, bem bonito Vê que tem também alguma coisa de... De cara à venda também, eu acho Vai que tá lá com cara à venda também Às vezes tem, né Aí eu vou fazer um vídeo daí Pra onde? Só um pedacinho, né O vento aqui Baixou quase todas pra aqui, os papel, né Aquele quarto tem ali, bem bonito Porcelão, quatro portas, ó Olha, olha o jeito dessa prazola Trozinha Essa aqui colocaram bem customizada, né Esse aqui é o quê, ó Esse aqui é um golfe, ó Também, ó Esse golfe também, ó Bem modificadão, né Nem parece um golfe Bem diferente Bem diferente Aqui lá, não é aquele cara de Barbosa Aquele branco lá Lembra? Aquele que tá sempre É Tem umas caravelas Bonita essa aqui, hein Essa caravela aqui, ó 77, ó Bem caprichada Tem uns opalão Chevetteira E esse cortinho XL Esse corte, acho que é um XL13 aqui Né Pretão, né Teto Solar Teto Solar não É a comercia Ah, esses aqui estão à venda, ó Não, é Porto Alegre Não tá à venda esses aqui, ó Tá vendo, ó 185 mil aquele ali Esse aqui é o 185 O Saber E o Corvetão 205 O Corvetão O Corvetão 255 E esse... Vendas Olha esse aqui, então Tem até nitro, acho, ali no negócio Ou não, é... Ou é da suspensão a ar aí É, investiu, hein Tem roda de Porsche, ó Sim Vamos ver se ali não é caro Olha, tem até os doguinho passeando aí Olha o tamanho, né É grande É grande Vamos ver se não é caro usar venda aqui Senão vou fazer outro vídeo daí Também, isso aí até acho que eu precisei Noutra vez, né Não, aqui ainda não é caro a venda Que tá a parte do esquema mesmo Sessão na V9, a Golzeira Aqui uma... Hã? Né? Uma Vmezinha aqui, ó Ah, que bonito isso aqui, né Só duas portas, né Olha só Vime, né Sim 325 É 95 ano dessa aqui 95 Aqui um ômegazão Aqui um alfaromeu Ó, esse aqui parece aquele modelo que eu tinha visto lá, né Vamos ver aqui o... Ó Vime a V6, ó Vime a V95, aquela é quase que eu tava mostrando lá Só outra cor, né Bonita, né Vamos ver se é a V6 Olha, ó A V6, ó Show de bola Aqui tem mais uns caros aí Modificadão Rivalzão, hein Aqui, ó Chameteira Eu acho que teve vários que já... Eu acho que aqui teve vários que já foram, né Aqui, ó Compre seu veículo ali, ó Tudo à venda ali, eu acho Então vamos fazer o vídeo diferente Dá uma escada se você tá vendo É Só vamos ver se tá vendo A mesma Depois eu faço o vídeo diferente aí Aqui tá a inscrição Aô Uno turbo aí Uno turbo ali Será que tá vendo esses aí? Um bom GTI aqui também Você viu só a goleta GTI aí É massa, né Bolinho aí, né Que massa Você viu a excelência ali no... Outros tem, né É uns 16 válvulas só que tem Uma outra só que tem Mas outro gol GTI aqui Eu acho que é a venda, né Tem mais uma belezinha E aí tem a UGTI funcionando aí Tá, acho que é uns 4 gols de rio aí Caramba Vamos ver pra cá Tá entendendo aqui se tem Se tem os caros da venda ali Provavelmente, talvez Também mais um escotezinho Coversível Aqui mais um Navecico Pretão, hein Preto Vamos ver aqui Esse aqui Não sei se você tá vendo É o que Tá bonitão Esse aqui, hein Oi Pois é, né Se as tramas aqui em 95, hein Bacana, hein Mais uma golete Tinha, golete, ó Mais uma bebizinha Olha aqui o Uno 1.6L, ó Tu vai ver só Olha aqui dentro Que legal os bancos Viu que legal dentro, ó Aqui tem uns caras Aqui tem uns caras à venda, ó Aqui tem uns caras à venda Fazer depois de um vídeo separado Vou fechar esse vídeo aqui Tem só os caminhãozinhos lá Só um pouquinho Então, galerinha Eu vou fechar o vídeo aqui Então, provavelmente Aqui tava tudo cheio Imagina o domingo Pessoal, a maioria já foi embora, né Tem um aparatozinho aqui GLS 1.8 Bacana, né Eu vou fechar o vídeo Vou botar, tem uns preços Aí eu quero fazer um vídeo Separado aí, né Então Um pouquinho aqui, né Do evento, né Do quinto encontro, né Fica ligado Eu vou deixar na descrição Vai ter os vídeos aí também Dos caras à venda Que tem aí, né Para as possas E alguma coisa Dos caminhões também aí Os que ficaram, né Beleza, então Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu e tchau